Meus caros amigos, muito boa tarde, boa tarde para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Eu estamos aqui para dar prosseguimento àquele quadro que eu criei aqui, aqui da minha cabeça mesmo, que é aquelas telefonemas surpresas para todos esses pilantras vagabundos que tomaram de assalto o nosso querido clube de regatas Vasco da Gama. Como a gente não pode, eu não vou lá em São Januário porque me faz mal o estômago cruzar com essas pessoas e eu posso perder aqui, não tomo mais idade de brigar com ninguém, então eu prefiro ligar. Já liguei para alguns e quando eles me atendem eu faço as perguntas que eu quero fazer. Quando eles não atendem eu mando logo ele para a casa do caralho e fica mandado o recado. Então hoje, hoje, eu resolvi fazer uma ligação surpresa, surpresa para o nosso traste, o traste, o vagabundo conhecido na roda da política do Vasco como o conselheiro traíra. O vagabundo, o conselheiro traíra. Eu até achei que ele estava em Portugal, mas não está não, ele está aqui no Brasil. Depois eu vou explicar porque ele não fugiu lá para Portugal. Então eu vou, eu vou aqui, deixa eu pegar aqui o telefone. Eu queria pegar ele de surpresa. Vamos tentar aqui ligar para ele. Vamos ver se o Pilata vai atender. Está chamando. Alô? Quem está falando? Ah, é o conselheiro traíra? Não, não é não? Como não? Então me deram o telefone errado. Ah, você não quer que te chame de conselheiro traíra? Ah, mas eu chamo, cara. Eu chamo porque você é o pilantra, vagabundo. Não precisa ficar nervoso. Não desliga não, hein? Não desliga, porque se você desligar, eu vou fazer uma live hoje explanando toda a tua capivara. Eu já falei algumas vezes, mas botei 10% do que é a tua capivara. Você sabe que a tua capivara é grande. Ah, vai atender? Deixa isso quieto, não toca no assunto. Então vai depender de você. Se desligar na minha cara, eu vou contar tudo que eu sei da tua capivara que é extensa. É extensa e pesada. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Primeira pergunta. Você sabe, conhece o japonês da Federal? Nunca escutou falar? Ó, já começou mentindo. Como é que tu não conhece o japonês da Federal, rapaz? Uma vez quase que ele te grampeou aí seis horas da manhã na tua casa, você conseguiu escapulir. Ah, tá lembrado agora que é, né? O japonês da Federal, né? Você agora tá dando sorte, cara, que não vai precisar fugir lá pra São Paulo quando tiver alguma batida aí da Polícia Federal e da tua região, que agora entrou em recesso a justiça. E o japonês da Federal tá de férias. Então não precisa fugir pra Portugal. Pode ficar aqui pelo Brasil mesmo, vai passar um Natal tranquilo, até depois de fevereiro. Depois começa todo o teu pesadelo de novo, ok? Então vamos... Vamos aqui às perguntas. Aqui... Assim, mais dez perguntas aqui, rápidas. O que que aconteceu entre você e o Beto Náufrago, lá no canal daquele outro vagabundo, o Paiadinho de Ogum, lá do Radar da Linha Amarela? O que que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele saiu porque quis. Mentira. Mentira sua. O Beto Náufrago tá explanando você lá no outro canal e o Beto Náufrago diz que você pediu para o teu chefinho aí de merda, o tal do Paiadinho de Ogum. Você pediu a cabeça do Beto Náufrago porque ele se negou a defender o Pedrinho Globeleza, que você é um tremendo baba-ovo. Você não, você não é baba-ovo. Você é chupa-ovo porque você vive com as bolas do Pedrinho na tua boca. E o Beto Náufrago, para surpresa de muitos lá, ele não aderiu aí às ordens e foi sumariamente ripado do canal. Ah, não procede. Isso não procede. Ele saiu porque quis. Ah, o Beto Náufrago saiu porque ele pediu para você arrumar umas camisas dos jogadores lá, que você arruma camisa para todo mundo, camisa do jogo, e você não arruma para ele, por isso que ele ficou puto. Ele vai ficar sabendo disso que você falou, né? Ele saiu do canal porque você negou a ele arrumar umas camisas de jogadores após o jogo. Aliás, você tem uma facilidade em arrumar a camisa, hein? Eu não sei como é que você, só você consegue camisa dos jogadores. Quer dizer que o Beto Náufrago saiu, foi esse o motivo. Ele vai ficar sabendo, depois ele vai te esplanar lá no canal dele, sem problema nenhum. É, vamos agora entrar aqui num detalhe que sempre me chamou a atenção. Afinal de contas, você é acusado, acusado, de usar o nome do tio Jaime. Tio Jaime. Você é o tio Jaime? Não é o tio Jaime. Não conhece o tio Jaime? Também não conhece. Não conhece, não sabe quem é o tio Jaime. Bom, as pessoas dizem que é o tio Jaime. Um dizem que era você mesmo. Outros dizem que isso é uma senha ou um cartão de crédito clonado que você usou muito. Inclusive na Copa de 2014, quando você se deslocava para ir ver jogos com os teus amigos em outros estados, iam para uma churrascaria, geralmente na beira da praia, e quando perguntavam quem vai pagar a conta, aí você dizia, é o tio Jaime. Aquilo era a senha, era a senha para todo mundo e se levantando e saindo, e quando o garçom chegasse na mesa não tinha ninguém para pagar a conta. Outros dizem que a senha era um cartão de crédito clonado que você tinha, e que pagava com aquele cartão clonado, e depois dali dois dias da merda. Então, esse é o tio Jaime. Você desconhece isso. Aliás, você não pode falar. Não pode falar sobre esse assunto. Claro que não vai falar. Pô, você é batona cueca, meu amigo. Conselheiro traíro, até o pilantra, o vagabundo. Não me chama de pilantra? Você é pilantra, o vagabundo, cara. Se desligar, eu vou explanar tudo. Fica manso aí. Fica manso. E aquele papo furado, aquela conversa fiada que você ficava falando lá naquele canal de radadiria amarelo de merda. Não, eu a garancho. Eu a garancho que o Vasco não vai ser vendido. Eu tenho um projeto, nós temos um projeto lá para a recuperação do Vasco. Que o Vasco não vai ser vendido. Ah, não pode falar do projeto. Não pode falar. Mas você falava. Você falava que tinha uma solução. E que o Vasco pode acreditar em mim que o Vasco não vai ser vendido. Aí vem o Pedrinho, com a beleza, nessa última entrevista. E caga no pau. E ele fala duas ou três vezes que o Vasco vai sim ser vendido. Porque ainda não foi vendido, porque não arrumou o comprador. E vai ser vendido para que o novo dono tenha o controle total das ações do Vasco. Você ficou com cara de cu. Ah, você não está sabendo que o Pedrinho falou isso? Não está sabendo? É mentira dele? Ele vai enganar o caralho, cara. Então você falou, cara. Agora você tem que se explicar. Você agora está ficando, não tem mais cara, não sabe mais o que vai falar. E aquela comissão de frente? Aquela comissão de frente, tipo escola de samba. Que fim vai ter aquela merda? 120 dias, mais 120 dias. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Ah, não vai acontecer nada. Aquilo é só para uma cortina de fumaça, para enganar os trouxas. Ah, isso aí eu já sabia, pô. Só conta a novidade. Eles não estão se mexendo, não estão fazendo porra nenhuma. Como é que é? Ódio do Pedrinho com a beleza, para ir rolando, enrolando o máximo que puder. Para mim não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma. Bom, essa daqui era não só uma das perguntas mais cabeludas que a gente tinha que ter. Se tivesse que fazer pergunta, eu ia ficar aqui umas três horas, escutando merda de você. Você é um vagabundo. É um pilantra que é metido a entender de política. Diz que tem alguma interferência na gestão e não tem porra nenhuma. Pilantra vagabundo. Vai te ligar? Vai te ligar? Agora você pode ligar, seu pilantra do caralho. Conselheiro Traíra. Você é um vagabundo, cara. Você é um vagabundo. O vascaíno de merda. Nunca foi visto em São Januário com a camisa do Vasco. Vai enganar o caralho. Você traiu o Casaca, você traiu o Eurico, você traiu o Leve, você traiu todo mundo. É por isso que você é chamado de Conselheiro Traíra. O vagabundo da pior espécie. E ligou o filho da puta aí. E ligou aquele pilantra Conselheiro Traíra. A paputa que eu pariu. Vai se fuder, seu pilantra. Vou falar de você na live de segunda-feira de novo. Vou falar de você. E você vai ter que engolir agora o náufrago. De guarda-chuva. E quando cagar, ele vai sair de guarda-chuva aberto. Pelo circuito. Arrobado, seu vagabundo. Ele não aguenta a pressão. Ele desliga. Ele desliga. Esse é mais um vagabundo. A gente fez uma ligação surpresa para pegar ele. E eu vou esplanar toda a capivara dele. Todos os processos que ele tem nas costas. E as pessoas vão ficar sabendo. Porque muitos, muitos que estão lá naquela bancada, não sabem quem é esse pilantra. Não sabem o passado desse vagabundo. Aquele debilóide que fica lá na bancada, faz papel de trouxa com aquele microfone de tigrinho, amarelinho, pintinho amarelinho. Será que já mudou? Será que já pulou o muro também? Foi na onda do conselheiro Traíra? Vamos escutar a próxima live do náufrago para ver se ele vai confirmar tudo o que eu disse aqui. Uma boa tarde para todos. Saudações, vascaínas. Os cães ladram. E a caravela passa. Sempre, apesar dessas pilantas, esses vagabundos, tipo esse conselheiro Traíra. Até a próxima.